O mundo não tem nada pra fazer e fica nessa agonia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, fala de mim Oi galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, lindo e maravilhoso E com a Cindy também, né Cindy? Com ela tá tudo muito dormindo, isso sim Hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo de tudo que é bom que os animaisinhos, os cachorros trazem pra casa E eu também vou apresentar minha cachorra Ela é a Cinderela, mas ela tá acostumada a ser chamada de Cindy Dá um oi pro YouTube, Cindy Oi! Vamos lá Cindy, vamos começar? Então, o cachorrinho, gente, ele traz mais responsabilidade pra casa Claro que sai muito cocô, mas aí a gente dá um jeito Fala pra mãe limpar Mas isso não tem importância Não pode se esquecer de dar comidinha pro cachorro, água e muito mais, gente O cachorrinho, o cachorrinho, ele tá sempre alegre com você O cachorrinho traz muito amor, carinho, felicidade E as crianças que tem cachorro, tem menos asma e alergia respiratória Assim, é tão bom ter um cachorro Eu recomendo vocês terem um cachorro em casa Porque, ó, até meu irmãozinho aqui Eu tenho um irmãozinho, gente Se ele resmungar, desculpa, tá? É que ele tem oito meses E ele também gosta muito de brincar com a Cindy Mas ela tem um pouco medo, de medo dele Porque ele dá umas puxadinhas Então eu deixo sempre ela longe O cachorrinho, ó, ele ama a Cindy, gente Ama É só ela passar que ele abre um sorrisão pra ela O cachorrinho traz muita felicidade É muito bom quando você chega na escola Ou você chega na viagem Quando você chega em casa O cachorrinho tá todo feliz, abanando o rabinho Né, Cindy? Tá todo feliz que você chegou É muito amor e carinho, sabe, gente? É tão bom ter um cachorro em casa Olha, é incrível Eu, quando eu era pequena, eu não tinha cachorro Mas eu era louca por um cachorro Porque é um bichinho tão, né? Tão bonichinho, tão fofinho Eu vou contar a história de como eu consegui a Cindy Eu, quando eu era pequena, eu queria um bichinho de estimação Aí os meus pais me deram um hamster A Nelma Só que com dois anos ela morreu, né, gente? Todo mundo tem que morrer na vida E, como vocês sabem, hamster não vive muito tempo Aí eu fiquei muito triste E aí minha mãe falou assim Vamos comprar o cachorrinho Que não tem sofrimento Não morre fácil Aí eu fiquei super feliz, né, gente? Aí a gente foi procurar Quando eu vi ela, foi amor à primeira vista Foi amor à primeira vista Ela tinha um irmãozinho Que botava fogo na casa, gente Ele era muito maluco Ele ia puxar a orelha dela Mordia ela Mas como ela era muito tranquila E é ainda tranquila, vocês estão vendo, né? Ela nem ligava Foi amor à primeira vista Aí quando a minha mãe comprou ela E aí eu ficava contando os dias pra ela chegar Quando ela chegou Foi uma alegria pra casa Pra nossa casa Parece que o bichinho trouxe Trouxe uma harmonia, sabe? Uma coisa muito boa Porque bichinho Ou bebê Ou irmãozinho Sempre traem essas coisas boas pra casa, né? Então eu acho que ela sim Ela devia vir pra casa E os animaizinhos, gente É tão bom ter um animalzinho em casa Porque ela é uma companheira, né, Silvio? Sempre tá aqui Ele disposta pra brincar comigo Ou com o cachorro quente dela Embora não seja ele como de verdade, né, gente? Mas o animalzinho sempre tá aqui com você Um beijo Manda um beijo, Silvio Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente Estão me pedindo muito Um vídeo que é Mostrando os truques que ela faz Os truques que ela faz E esse vídeo vai ser o meu próximo vídeo Espero que vocês gostem do vídeo E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, Silvio? Ó Manda um beijo E ó Ela quer mandar um recado Fala aí, Silvio Gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de Se inscrever no canal Deixar um like E se quiser Deixe um comentário Mua